Estamos online senhoras e senhores muito boa noite seja muito bem-vindo muito 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 bem-vindo aqui ao Legends podcast hoje estamos de visual novo aqui né estamos com a rainha do áudio online a Blight One que é a nossa convidada que o menino me chama de rainha do arbuste olha só pessoal muito boa noite boa noite mesmo tá vocês estão sentindo falta de alguém né aqui no nosso layout está faltando alguém o nosso queridíssimo King B não está presente hoje por conta que a filha dele nasceu essa semana então ele tá no corre corre lá com a esposa né tá os primeiros dias são bem agitados né acho que ele tá sem dormir né com certeza e estamos aqui né começando abril superamos lá o feriadão superamos março e estamos com abril com a programação completa lá no nosso Discord eu vou atualizar o painel aqui da Twitch ainda lembrando que esses voids das das lives né do podcast estão sendo salvos e estar aqui no nosso canal da Twitch e também irá para a plataforma lá do YouTube e o Spotify em breve já agradecemos a todos os ganks e os followers tá aí vou começar agora com a Blay e eu quero fazer a primeira pergunta Blay posso começar como você se sente sendo a primeira mulher que ia participar do podcast eu vi que você tem acompanhado a gente também e deixa eu fechar aqui que se eu fico olhando para você e delei ah é uma honra né uma honra eu não sabia é e é uma honra ser a primeira vergonha também né para não falar nenhuma besteira e eu falo besteira o tempo todo aqui é sem filtros tá você pode conversar bom demais e é isso aí vai e me conta assim mais você joga MMO né sandbox esses jogos online há muito tempo na verdade eu acho que eu comecei com álbum acho que nenhum outro jogo era MMO não eu já joguei LOL eu já joguei DTank nenhum outro jogo era comparado com o logo com o álbum não foi o primeiro eu entendi mas tipo assim na tua história gamer assim qual foi o primeiro jogo que teve contato o primeiro jogo cara foi DTank DTank você era muito jovem na época só não fala a idade né ah eu acho que eu tinha 15 16 já jogava em casa lan house em casa em casa ainda bem eu tinha notebookzinho velho que rodava rodava né delei tem que eu cheguei a jogar joguei bastante assim foi foi tipo uns 4 ou 6 anos por aí foi bastante DTank foi na época que tinha eu acho que DTank você logava pelo Orkut ou tinha alguma outra rede social? tinha como logar pelo Orkut mas tinha como logar no site também no site né Mega Pay to Win também você baixava é é assim eu não sei se você sabe mas antes do DTank que tinha outros jogos parecidos um pouquinho né eu acho que teve o Gumbound já ouviu falar no Gumbound? é falavam muito dele mas eu nunca cheguei a ver nem jogar falava ai Gumbound é melhor é o melhor que eu jogo e você começou a fazer live em algum desses jogos ou foi no álbum? foi no álbum entendi eu já joguei muito tempo se eu fizesse live desde quando eu comecei a jogar tava bom demais mas eu nem sabia que existia isso fui saber meses antes de eu começar a fazer e assim quem foi que te chamou pro álbum? cara foi um amigo nosso que chamou a gente pra jogar chamou todos os amigos pra jogar amigos de bairro? é do mesmo local e aí a gente começou a jogar junto eu joguei mais ou menos um mês assim só que eu achei o álbum muito complicado muito complexo muito confuso né e aí eu parei de jogar depois de menos de um mês eu parei de jogar aí depois de um ano exatamente um ano no mesmo mês do ano seguinte eu voltei a jogar de novo e aí eu não parei mais desde então então tipo assim o primeiro contato que eu tive com o álbum eu não sabia o que fazer era muita coisa ele como ele te dá a liberdade de você escolher o que você quer fazer você fica confuso eu sou uma pessoa muito confusa se bota cinco cor na minha frente eu fico meia hora pra decidir aí entendeu? aí eu nessa confusão e jogando sozinho também jogava a gente sempre junto eu, meu esposo, os meninos às vezes dava, às vezes não a gente acaba ficando perdido né fazendo a mesma coisa achando chato e aí eu parei mas depois voltei o seu esposo também joga né o seu esposo também joga né é o que tá tá no chat aí e vem cá você é quem carrega quem vocês tipo são muito tryhard não ele ele como ele ficou doente já tem um ano e pouco ele tá um tempo sem jogar direito então ele joga de vez em quando mas ele meio que ficou atrasado no tempo sabe daí quem joga mais assim sou eu quem farmar tudo é você pra ele é ele disse que me bota né mas nunca peguei uma pratinha dele uma pratinha né poxa eu gosto bastante do álbum viu Bly basicamente eu não tive a vontade na época de jogar quando lançou né porque teve aqueles aqueles clipes no youtube com o nome álbum online e tal e tipo por conta da câmera isométrica né mas eu acho que o álbum ele soube envelhecer muito bem é um jogo que atualmente eu acho que tem um público muito grande né semana passada a gente conversou com o Sanct Sanct ele contou tipo a trajetória dele né e basicamente é um jogo que teve seus altos e teve seus baixos né mas eu acho que o álbum sim com certeza eu acho que ele serviu de inspiração para muitos outros jogos com certeza New World é uma né a New World é exatamente né conteúdo assim sandbox com PVP né apesar que New World é um pouco café com leite tu chegou a jogar gostei um amigo meu me emprestou a conta dele para ver se eu ia gostar eu achei muito muito sabe muito ruim muito 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 é é um álbum muito muito melhorado que se torna enjoado sabe eu não curti não aí eu nem nem um pouquinho mas a gente já teve um pessoal aqui falando sobre New World realmente New World ele teve muito problema aí eu não sei em que época você jogou né aí eles estão tentando melhorar né daqui a algum tempo talvez mas álbum 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 assim eu acho que ele não só para o New World mas tem outros jogos que tem muito conteúdo né então acho que serviu de inspiração tu tem assim o teu conteúdo favorito do álbum que tu mais gosta de fazer hoje em dia zvz é zvz é o zvz seria zerg contra zerg isso ah é conteúdo macia eu vi uma blob ir para cima dela e se matar ou matar eles e quem é a Blay no zvz você é tanques puxa quem puxa sou healer healer ah legal pô eu já joguei de healer assim eu gosto muito de healer só que eu acho que é um pé no saco para todo mundo quem joga de healer quando o tanque não sabe jogar o DPS não se posiciona aí morre fica pedindo cura né enfim isso aí eu resolvi em dois tempos falava ô deixa que o tanque agra não agra na face não senão vai morrer humilha o fulaninha lá e agrava e morria sem cura eu não falei para tu não agrar o bicho vai morrer sem cura ai no instante ele parava rapidinho todo mundo aprendia a sua função vai continuar agrando bicho vai morrer que nem bucha e morria quer rapagar reparo sou eu não tá tudo certo agora o zvz funciona como Blay ele é tipo é lute total morreu dropa tudo no zvz é caramba então deve ser um custo muito grande né fazer zvz sim a minha build zvz é 2m cada uma caramba morreu perdeu 2m ai pega mais outra build é eu fiquei sabendo disso no máximo 2 é bom demais porque tipo assim se você pensa que você vai morrer você fica triste mas se você pensar que você vai pegar os loot do outro você fica feliz olha ai né bom demais entendeu entendi entendi realmente dá para farmar né bastante é só você ir no intuito de eu vou maduro chegar vivo no meu HO entendeu se já foi pensando que vai morrer já era filho vai voltar só um corpinho para cidade e você e você Blay é líder de guilda faz parte da One Staff porque por que graças a Deus porque eu já fui líder de guilda tipo um ano e pouco não vale a pena não viu o que que foi que te fez desistir dessa parte de liderança nada tá bom nunca nunca tá bom nada tá bom nunca agrada todo mundo né bomba black metade quer metade não quer vamos botar um HO metade quer metade não quer agora vamos mudar metade é sempre assim uma hora tá bom outra hora não tá bom qualquer atitude que você toma é boa e ruim ao mesmo tempo e fora que o pessoal não tem maturidade parece que é um monte de neném jogando né meu Deus ai fulano roubou meu DG ai roubou meu loot é sempre assim 10k brigando 10k é muito choro né o choro é livre ai fica um xingando o outro um brigando com o outro ai não porque ele me xingou quero que ele seja quitado da guilda ai eu não tenho paciência mais pra isso eu quero jogar eu quero brincar quero me divertir exatamente quando você é líder de guilda você toma uma responsabilidade sobre os outros você é responsável pelo que os outros faz ai um faz uma coisa que o outro faz outra tá carregando o nome né e quem é o líder que decide esse nome nessa guilda né você tem que fazer é você tem que decidir quem vai expulsar quem não vai e no final você é o errado então eu quero pra que isso me esforçar ficar sem jogar direito pra depois eu que tô errada tá doido eu não quero mais nunca e o pessoal na tua live não te pede pra criar guilda e tal participar jogar contigo graças a Deus não jogar comigo pede mas fazer guilda não peço não que eu não faço não eu mando pra dos outros ou fulano ali a minha tá cheia não tá chamando não não a minha só aceita pvp player e tem que ter fama IP essas coisas entendi e qual é o nome da tua guilda atualmente pivas pivas e qual origem esse nome sei lá disseram pra mim que era tipo pivete meu Deus do céu é o pior que é verdade eu acho que é né mas como é uma guilda criada por um monte de marmanjo não dá pra superar muito né véi eu só entrei pelo conteúdo a guilda fazia muito dinheiro é grande a guilda tem 300 player caramba e tu fala assim um monte de marmanjo tem alguma mulher na guilda além de você tem algumas tem algumas só que a maioria é gringa também mas eu tenho ah tá tipo assim na guilda nem falo com quase ninguém só tem algumas pessoas que é do grupinho particular mas geralmente eu entro e faço mas às vezes eu saio a panelinha entendeu entendeu entendi esse grupo por causa da live também às vezes não dá tempo né de eu ficar então acabou a zvz eu volto pro meu discord aí os meus amigos entram na calma a gente fica conversando e eu continuo a live entendeu entendi entendi durante a tua live o conteúdo que tu mais foca é qual a zvz a zvz né o pessoal que te acompanha gosta hoje em dia é a zvz antigamente era mais corrompida bruma mas a maioria dos conteúdos do pvp eu acho que tu ia gostar de um jogo sabia é blay guild wars 2 é isso que é um mmorpg massivo mesmo que basicamente existe conteúdos que você faz pelo mapa assim com esse grupo e tem lá o w vs w que é mundo world vs world então você consegue o seu servidor eu vou pesquisar brigar contra outros servidores entendeu entendi legal é tipo igual a gente briga por território por pra botar HO pra tirar HO é briga por tudo olho torto briga bora brigar então você gosta de pvp competitiva gostava não viu não gostava mas aí eu comecei a fazer corrompida por causa da live né Que o pessoal pedia, vai pra corrompida Eu não sabia fazer PVP solo, eu só sabia em grupo Por que é corrompida? Deixa eu perguntar Corrompida é aquela masmorra PVP Que você entra E aí, alguém invade a sua masmorra É solo Alguém invade a sua masmorra Ou você invade a masmorra do outro Daí vocês se matam lá Ah, é mata-mata Tipo um free fall Todo mundo conta Mas é 1x1 só É tipo uma DG, não tem a DG solo A mesma parecida DG solo, só que vermelha Eu acho que eu já vi tu fazendo isso Esse conteúdo Então, aí lá dentro é tudo marrom, laranja Sabe, demoníaco mesmo E aí, alguém invade você E você mata ou morre Ou foge, tem como fugir Mas lá não dropa nada, né? Não sai no... dropa? Você dropa o corpinho do cara E o loot do barul Caramba, é viver perigosamente o tempo todo, né? Quem joga algo Tu mata, ele volta pela impacidade Bom demais E tu volta rico É bom demais É bom demais Aí, quando eu comecei a fazer Tu vai pegar esse bom demais, viu? Tem uma galera aí que fica bom demais, bom demais Tu é da onde, Blay? Que tu tem esse sotaque? Eu nem sei que sotaque é esse Porque eu sou do Rio de Janeiro É do Rio mesmo, exatamente É que mistura um pouco, né? O problema é que os meus amigos são de cada um de um lugar Vão falando na cal Eu vou pegando um pouquinho de cada um Mistura tudo E faz uma vitamina boa É verdade É Entendeu? Aí, tipo Quando eu comecei a fazer corrompida Eu era mais, tipo Energético, sabe? Tipo assim Caraca Vou morrer, vou matar Vou morrer, vou matar Era muito melhor do que ficar fazendo Desde o solo Enjoava Então, às vezes, eu pegava um site de 30k Não vale nada Tipo assim Tu vai ali Pega umas pedrinhas Faz 30k É porque você gosta de pvp, sabia? Você gosta de pvp Então, mas eu comecei assim Eu comecei com uma build muito barata Tentando matar os caras fortes E aí eu comecei a conseguir Aí eu comecei a gostar Porque antes eu não conseguia Entendeu? Entendi E existe algum... Aí tu com 30k Voltar pra cidade com 200 Boa demais É verdade É isso Ah E, tipo Existe algum meta nesse pvp Que você joga De build Assim Alguma build Que todo mundo faz É A maioria das builds É a mesma coisa Capuz de caçador Casaco de mercenário E bota de cura Ah, é o equipamento Que monta a build, né? O corpo é sempre igual Muda só a arma Geralmente as builds São assim Aí se dá casaco de mercenário Muda pro hobby de clérigo É sempre um padrãozinho, né? E tu joga De healer também Nesse conteúdo Um versus um? Cara Eu jogava Quando eu ia de nature Mas o nature Ele tem as skills De dano dele Então eu não ia Tipo de healer Eu ia Com o nature Com as skills De dano E tinha uma skill Só pra me curar Um sustain, né? Pra poder Isso Eu jogava Iron Mas eu já não jogo Com ele faz tempo Agora eu tô Prefirendo jogar Com outras builds Eu jogava Iron, Blay Não sei se o pessoal Do chat aí Conhece iron Mas eu jogava De classe healer E basicamente Eu gosto Dessa ideia De jogar de DPS E tem um sustain Uma curazinha Pra poder ajudar É bom demais Vicia demais Build assim Porque você tem Um equilíbrio Muito bom Muito bom mesmo E assim Outra coisa Sobre esse conteúdo Um versus um Tem algum campeonato Alguma coisa Que a A empresa faz Pra Sei lá Movimentar O PVP Competitivo A corrompida não A corrompida Ele só bota uma lixinha Lá dos tops Top 10 Ah, isso é legal também, né? Mas ninguém ganha nada Nenhuma bala Podia pelo menos Ganhar uma skinzinha lá O top 10 Não ganha nada? Ganha nada Só Só aparece lá Então não é tão vantajoso assim Não tem uma lojinha É bom pela diversão Uma roupinha exclusiva Nada Nada Não é igual a arena Mas tipo assim Mas a vantagem da corrompida É que você Vamos supor Se um cara Entra lá de T8 E eu entro lá de 4 flats Eu vou ter basicamente O mesmo IP que ele Entendeu? Você falou da arena A corrompida é isso A T6, né? A corrompida T6 é isso Você entra de 4 flats O cara pode estar de T8 De 8 ou 3 Ele vai ter quase o mesmo IP que eu Então eu posso conseguir matar Um cara de 8 ou 3 Se eu quiser Com uma build de 30k Entendeu? Entendi Então a vantagem da corrompida é essa Tipo assim Lá é como se você fosse igual A todo mundo Independente de spec Nada Tipo Botou build Foi E aí você vai ganhar pela habilidade E não pelo IP Entendeu? Entendi E aí tu falou arena E aí eu fiquei curioso Arena é outro conteúdo PVP Que tem no Albion? É Só que é um PVP Que ninguém perde nada É mais competitivo Então O pessoal spama É E a arena A arena ele já tem níveis Já tem tipo Ranking Já ganha skin Entendeu? Só que é tipo Mata-mata Na amarela Na azul, né? No caso Eu deixei um vídeo rolando Eu acho que ia dar corrompida Aí tipo O Albion atualmente Existe algum campeonato Algum conteúdo Que eu fiquei curioso agora Agora não Mas antigamente tinha na arena Entendi Aí eles tiraram E o pessoal da comunidade O pessoal das lives Eles não organizam Nenhum campeonato De Albion? Pois streamer faz Geralmente o Miratorto Fazia o campeonato De X1 Só que aí começaram A perturbar ele Tipo Atrasando o lado dele Ele parou Mas Tinha uns pessoal Que fazia uns duelozinhos Na ilha Pô O duelo Aí o último vencedor Ganha um negócio Entendeu? Mas o próprio streamer Fazendo mesmo O Albion não tinha a ver Pô, eu acho que legal É um conteúdo interessante A corrida de mula A corrida de mula É boa demais Bota todo mundo Numa mula na red Quem chega primeiro E vive Olha aí Caramba Dá fazer alguns campeonatos Tipo Uma corrida maluca Um bagulho assim Na tua live Mas aí tipo assim O próprio streamer Tem que bolar esses negócios O Albion mesmo Muito difícil O pessoal do Albion Assim Os líderes de comunidade E tal Eles não organizam Não apoiam Não é Eu acho que é porque Tem tanta coisa Que dá problema Que eles desistem Antes de começar Mas você acha Que esses problemas Tem alguma coisa a ver Com o balanceamento Das builds Ou você acha Que as builds Estão ok E é outra coisa São problemas Do jogo Né Problemas de Tipo assim Bug Que dá Lag E aí o cara morre Porque Travou o jogo E não foi a internet Dele nem o PC Ou é um reclamadíssimo Um reclamadíssimo O fórum do Albion É cheio de reclamação Entendeu É tipo líder de guilda Nunca tá bom Então acho que eles desistem De fazer muita coisa Porque eles sabem Que vai ter reclamação Igual o bagulho lá Do criador de conteúdo Eles tiveram que travar O chat Porque os caras Só reclamam Ó reclama Nossa Eu nunca vi um povo Pra reclamar tanto Sabe Eu nem leio aquele chat O pessoal do álbum É basicamente um reflexo né A comunidade no geral Ela é É assim mesmo O pessoal do álbum Eles são Assim agitados Tóxicos Sei lá como posso falar Acho que o problema Não é nem a comunidade É o ser humano Sabe Tá entendendo O mesmo ser humano Que joga LOL E é tóxico Joga álbum E é tóxico também Só que no álbum A toxicidade Ela tem um limite Eu conheci um menino Que ele foi banido Diversas vezes De chat Por toxicidade Até que ele tomou Ban infinito Ó não vai parar De ser tóxico Vamos ter que ficar banindo Toda hora você do chat Ele tomou ban Nunca mais Ele falou que agora Ele aprendeu Não vai ser mais tóxico Então assim Acho que a toxicidade É o problema do ser humano mesmo A gente chega Estressado no trabalho Quer descontar no jogo Entra Qualquer coisinha Que acontece Quer xingar alguém É tipo Natural do brasileiro né Mas não só o brasileiro Porque as vezes Tem os russos Que me mandam mensagem Me xingando E eu escrevo em português Ele que se vira Para traduzir É eu não sou obrigada O cara me manda Mensagem de russo Aí depois ainda manda Please Inglês Não sei o que Eu falei Eu sou lá Obrigada Obrigada Exatamente Pessoal que está chegando Por agora Sejam todos bem vindos Muito obrigado pessoal Pelo apoio Pelo follow Pelos ganks Virgulino Tá Pessoal Aqui está rolando um podcast Que acontece Toda sexta-feira Nós somos da comunidade MMO Brasil Que vai aparecer o link No chat Para vocês E estaremos abrindo Para perguntas Então caso vocês Têm algumas perguntas Para fazer Para a Bly A Bly joga Albion Há bastante tempo Ela gosta de PVP Estamos entrevistando ela hoje Então Sejam bem vindos Participe Interajam no chat E os Voids ficam salvos Aqui no canal Também E além dos conteúdos PVP Bly Tu consegue Falar assim Os outros conteúdos PVE Que são mais atrativos No Albion Para quem está começando Agora Para quem está começando Eu acho Muito legal Tipo assim Eu acho legal Bruma PVE A pessoa Mas tem a caçada O que acontece A caçada Ela tem um problema De valor Eu não sei se atualizou Se está melhor Porque eu parei de fazer Mas a caçada Ela A caçada É aquela de você Ir pegar os bichos Não sei se você já viu Eu acho que eu já vi Já vi sim Botaram lobisomem Essa atualização que teve E aí Estava tendo um problema Muito grande Tu dropar Tipo Um M No bicho Quando ir vender 400k Entendeu Estava com um problema Muito grande De valores Então querendo ou não O pessoal Não vamos fazer caçada Está dando muita prática Chega lá É pura ilusão Eu parei de fazer Porque a gente achava Que estava ganhando muito Não estava E aí eu achei Bruma PVE melhor Porque tu pega Uma build de 4 flat Fica lá matando bicho O que é 4 flat? 4.0 O que? O Albion Ele tem Ele tem Várias Várias Vários níveis de roupas Né? De armas e tudo Vai do 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 Até o 8.4 Entendeu? O 4.0 É o mais baixo Que dá para usar de boa Tirando o T3 Óbvio É o 4 flat É a build Que você pode usar Baratinha Você vai lá Você vai lá Consegue farmar Puxa o benefício Né? É E se Tipo assim Vamos supor Eu aconselho muito Novata a fazer isso Ah mas vai morrer Vai morrer Vai morrer Mas você pode conseguir Um M Muito mais rápido Do que você conseguiria Na amarela Com o 7 melhor Entendeu? Então tipo assim Às vezes vale a pena O risco O objetivo Maior do álbum É isso Né? Farmar prata Sim E na black É aquilo Quanto mais difícil Mais tem Mais rende Entendi Então eu acho Que a bruma Ela tá ótima Pra isso Porque tá dropando Muito loot Eu vou lá Com a build 4 flat Quando eu tô Querendo fazer prata E pego 300, 400, 500 Cara no baú Peguei isso Filho Dou R Volto Banco Pega a build Volto de novo Se eu morrer Já tá pago O que? Mais 60 vezes A build Entendeu? Já dá pra estocar Né? Ela é muito Custo benefício Entendeu? Porque você vai morrer Alguma hora ou outra Porque tem Às vezes uns caras Que não tem como você correr Mas você consegue Fazer mais prata E mais fama E menos tempo Entendeu? Do que você ficar Sofrendo na amarela É uma das opções Né? Porque tem várias opções De você farmar Dessa forma Tem Eu acho aquilo Todo mundo tem que ser assim É a opção mais fácil Você ficar na azul Na amarela Só que eu fiz O teste É muito mais demorado E também tem aquilo Né? Às vezes é mais fácil Mas você com o tempo Você enjoa Aí você tem que ir pra outra Pra poder não quitar Assim rápido do jogo Né? Esses dias eu fiquei Sete horas na amarela Pra fazer 400k Aí fui pra Bruma Vinte minutos E peguei um M É literalmente assim Entendeu? Vocês já viram Aquele jogo Lost Ark? Já ouvi falar Mas nunca parei pra ver Ele tem esquema de farm Com personagens E o que é chato Que é fácil Farmar O jogo Tá? Mas você tem que ficar Repetindo o mesmo Conteúdo Várias vezes Durante o dia Igual o Diablo Com vários personagens Então Eu acho que o jogo Também tem que ter isso Você tem que Não precisa ter a obrigação De estar em um lugar só E ter lugares Pra você Alternar durante o jogo Né? Mas eu falo isso Pra rapaziada Faz um pouquinho disso Cansou? Vai fazer DG solo Cansou? Vai fazer a corrompida Cansou? Muda Por quê? Eu sou assim Aí tem gente Ai, mas eu consigo Fazer DG solo O dia inteiro E eu não consigo Não Pior que tem pessoas Que realmente Já começam a ficar enjoadas Eu tenho que mudar O que eu vou fazer Tem aquela galera Tryhard Que realmente Sabia, Blay Não tem isso Não tem Pouca conversa não Agora o PVP O PVP Já é uma questão Diferenciada Porque nunca vai ser igual Né? A DG Por incrível que pareça Ela é sempre a mesma coisa Agora uma corrompida Você vai matar um cara Que vai morrer ali Vai passar por uma experiência Aqui e uma outra ali Então se torna um conteúdo É o mesmo conteúdo Mas você consegue Ter uma diversidade Entendeu? Dentro desse mesmo conteúdo Já tem outros conteúdos Poder de grupo É sempre a mesma coisa No seu fato De que uma hora Você vai ganhar Uma coisa boa Outra hora Você não vai ganhar nada Entendeu? Tô aí E vem cá Blay Conta aí pra gente Você tá fazendo PVP E começa a espancar geral A galera vem muito no chat Te zoar Tipo Tá roubada aí Tá sendo carregada Começa a chorar no teu chat Isso porque tipo assim Geralmente na hora Da ZVZ A galera Tem gente que fala Que eu joguei bem Mesmo achando que eu joguei mal Eles torcem pela briga Não é muito assim Em cima de mim Entendeu? E quando eu vou pra corrompida É pura zoeira Eu jogo zoando Entendeu? O cara começa a correr de mim Eu Corre não Seu demônio O cara correndo Volta aqui E é uma zoeira E rola muito Ghost Sniper Essas coisas assim Hoje em dia não Comigo não Mas já rolou muito Já? Tu tem alguma história pra contar? Já Tem Teve uma época que Tipo assim Quando eu era líder de guilda A gente tinha mapa na Avalon Não sei se você sabe Como é a estrada avaloniana E aí Tinha uma guilda lá Que ela basicamente Se tornou inimiga nossa E aí eles começavam a vir na live Pra saber onde eu tava Com quem eu tava Quando eu saia da DG Pra ir pro HO Eles já estavam esperando no caminho Entendeu? Eles sabiam onde eu tava E por onde eu ia passar Aí ficavam te caçando o tempo todo E aí pra isso Eu ia ter que deixar a live Com a tela fechada E aí como é que eu faço live? Aí eu comecei a sair do mapa Não fiquei mais lá Porque se eu ficasse por lá Eles ficavam me cercando E isso era muito chato E eles tinham paciência Eu não tenho Eu já passei por isso, tá? Já passei por isso já Muito chato, velho Porque os caras Meio que que Pega Vê que a gente tá em live E faz de propósito, sabe? Tipo, faz pra querer Sacanear a gente meio Aí eu comecei a falar assim Beleza, vai ficar fazendo isso Vou fazer outra coisa Comecei a fazer outra coisa Comecei a ir pra corrompida Comecei a ir pra lugares Que ninguém ia poder ir atrás de mim Entendeu? Entendi E tu chegou assim A sentir que Isso é por conta de você ser mulher Ou tipo Não tem gente assim no álbum? Tipo, galera tipo Machista Que enche muito tua paciência Ou é mais de boa? Eu nunca Pensei sobre ser Por causa de ser mulher Teve uns amigos meus Que falavam Eu sinto que é só Porque você é mulher Aconteceram algumas situações Que eu senti que era Entendeu? De tipo assim Dos caras mesmo Só aceitar as opiniões dos homens Mesmo eu tendo falado a mesma coisa Vamos supor Eu dei uma opinião Poxa, eu acho que é melhor pintar essa parede azul Aí os caras Não Que não sei o que Não sei o que Aí o outro fulano Aí fala Pô, mas a azul vai ficar bom Realmente, né? A azul vai ficar maravilhoso Era isso Entendeu? Não aceitava Aí um amigo meu falou assim Vai, eles não gostam de você Porque você é menina Você já reparou nisso? Porque, infelizmente Era como se no mundo deles Só os homens que mandam Entendeu? E eu sou uma pessoa Que eu não escuto o negócio E fico quieto Entendeu? É isso aí Eu já tive muita confusão Com algumas pessoas Porque a pessoa vai falar besteira pra mim E vai ouvir Eu não sou de ficar Tá bom, obrigado pela sua opinião Não Você vai dar, você vai receber Entendeu? E aí com isso Irrita pessoas Né? Se você é uma pessoa Que você só se fecha E aceita e sai É indiferente Agora se você é uma pessoa Que você questiona Se você bate o pé É muito mais fácil De eles não gostarem de você Então Nessa trajetória do álbum Teve muita pessoa Que ficava do meu lado Por causa do que eu sou De como eu sou Mas também teve muita pessoa Que ficava contra mim Pelo que eu sou Entendeu? Como era a vida Pra todo mundo, né? É verdade Normal Eu já presenciei Sabia, Blay? Já presenciei bastante Galera machista Em Discord Em Game Por conta que Tipo Não aceitava A mulher No post superior a ele Uma mulher que jogasse melhor que ele Então isso era um problema Pra um cara Nesse estilo, tá ligado? Eu vi que tá passando o vídeo Matando os outros Então tipo assim Já aconteceu Já aconteceu É De um amigo nosso Falar uma coisa Que surgiu Muito machista Ele tava dando Esporro No membro Da guilda dele lá E aí ele falou assim Ah, você tá jogando Igual mulher E aí eu O quê? Tipo assim Pra dizer que o cara Tava jogando mal Aí eu falei Você joga com três mulheres E tu pega e fala O negócio Não, mas eu não quis dizer Que era porque Mulher jogava mal Ele tava Tipo induzindo Que o cara jogava mal E ele jogava igual uma mulher E depois ficou de lenga-lenga Falando Não, é porque Entendeu? Então aí eu falei Tipo assim Aquilo ali Eu achei um absurdo Porque Aí na hora Bora x1 Pra tu ver Quer jogar igual mulher? Entendeu? É tipo isso É essas coisas Que infelizmente Tem muito no Nos jogos em geral Né? Porque É muito mais homem Jogando que mulher Né? Exatamente E o jogo assim Eu acho que ele é mais atrativo Assim A aparência dele, né? É, eu nem acho Que por aparência Porque assim Eu sou diferente Eu sou esquisita É a estruturação da sociedade Porque assim É Eu sou menina Mas eu não tenho esse negócio De querer Né? Eu não sou igual a batata Que gosta de ser de coraçãozinho Rosinha Entendeu? Batatinha Eu Sei lá Eu sou meio esquisita Eu gosto do esquisito Não é esquisito Não Só que é O meu cabelo só é rosa Porque eu gostei da cor Não porque eu amo rosa Entendeu? Tipo isso Entendi Eu queria falar Que Eu não vou entrar nesse assunto Né? Mas tipo O que acontece Pelo menos Na minha geração Na minha época Né? Eu tenho 31 anos Mas tipo A sociedade As pessoas Criaram uma Forma de Tipo assim Definir o que é de menino E o que é de menina Então A pessoa Assim A criança Ela já nasce Já nasce e cresce Num ambiente Que tipo Menina não pode pegar Num carinho pra brincar Por exemplo Então a maioria Exatamente A maioria das meninas Da minha época A mãe proibia De brincar Com meninos E brincar Com brinquedos De meninos Então a menina Não podia tocar No videogame Não faz sentido Na nossa cabeça Porque sim Eu tenho um irmão Menino Exatamente Eu vou brincar Com quem? Com ele Brincar com ele De carrinho Era muito mais divertido Que pegar uma boneca E pinchar o cabelo dela Com certeza Eu larguei minha boneca Tudo Eu não gostava de boneca Eu gostava de carrinho Eu soltava a pipa Eu queria fazer tudo Que o menino fazia Não porque eu queria ser um menino Mas porque era mais legal Entendeu? A partir do momento Que criarem brinquedos Que fossem mais legais Pra meninas Por que a menina Tem que ganhar uma cozinha E o menino Tem que ganhar um carrinho De controle remoto Pelo amor de Deus Eu tacava a cozinha Na minha mãe Pelo amor de Deus Aí eu Por isso que eu falo Que eu sou esquisita Não é Porque não é Que eu queria ser um menino Mas eu gostava De coisas Que meninos gostam Por que que eu Tipo quando eu era nova Criança né Meus primos Todos sentando Pra jogar videogame Eu era a única menina Eles não me davam O controle Mano Eu quebrava o pau Com eles Porque também Quando eu pegava Eu não saia Eu matava todo mundo Lá no Mortal Kombat Mortal Kombat Tu gosta de Arcade? De algo de luta? Eu gostava muito Quando eu era nova Porque na época Era o que tinha né Mario Kart O Mario lá do Das fasezinhas Super Mario Bros É E Mortal Kombat Esses jogos assim Era o que tinha na época né Hoje em dia Hoje em dia Eu não jogo muito Mas As vezes o Quintaro Quer jogar um Dragon Ball Um negócio assim A gente joga aqui Mas eu não consigo Ficar muito mais tempo Jogando igual antes Eu prefiro jogar o alma Eu prefiro Eu prefiro um jogo Que tenha evolução Que eu tenho que Ficar fazendo Progressão né Isso Você tipo Você cria uma história né É Eu não gosto de jogo Que é toda vez A mesma coisa Ir lá Matar alguém Matar alguém no caso Supor Mortal Kombat Vou lá Mato Depois de novo De novo De novo E fica tipo Repetindo Eu acho chato É Acabo enjoando Você tem total Razão Aquele Rocket League Eu não gosto Quintaro Ai Rocket League É bom Você gosta disso aqui Olha o que eu te ligo Eu não gosto não Porque eu acho enjoado Sabe Eu não tenho animação Agora o Alvo Já é um jogo Do demônio Nós não conseguimos Para de jogar essa droga É MMORPG É assim mesmo Eu digo Para minha experiência Eu estava querendo Começar a jogar outros Para poder Dar uma amenizada Porque é foda Às vezes eu tipo Hoje eu não consegui dormir Fui dormir já era Tipo Duas horas da tarde E eu já estava sonando Não vou dormir Me dane se for jogar de novo Aí minha mão começou a doer 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 Aí eu falei Não vou tentar dormir É o Alvo é isso Deixa nós sem dormir Nós tem que farmar prêmio Todo mês Triste demais Caramba Nós reclama dele todo dia E joga todo dia assim mesmo Só de raiva Mas assim Eu também concordo contigo É bom quando você encontra um jogo Que você consegue investir tempo Assim Eu Faz tempo que eu não consegui Tipo Focar em MMO Sabia Mas eu joguei lá NG2 Joguei 8 anos Aí depois eu fui pra Aion Joguei tipo 14 anos É coisa Coisa assim Tipo Que nem você está no Alvo agora E eu acho que o jogo Vai te manter por muito tempo Viu Porque o pessoal está falando Que está vindo atualizações boas Agora Tu está gostando das novidades Sim Por mais que Eu tenho uns amigos E dizem Ai o Alvo vai acabar Não sei o que Cara Eu não sou uma pessoa Que gosta de Sofrer por antecedência Entendeu Eu gosto de deixar rolar Eu gosto de deixar rolar Ah mas tudo indica Que deixa Indica Se acabar Nós pula fora Mas por enquanto Está sobrevivendo Eu não acho que o Alvo vai ser burro A ponto de dar um tiro no pé E acabar com o servidor principal dele Que era o servidor principal Agora pelo que eu entendi O Ásia é o principal E abriu a Europa também Vai abrir ou já abriu? A Europa agora Abriu o Beta Ah entendi Tu acha que vai dar uma envasiada Nos outros? Vai 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 porque quem que vai querer Ficar jogando com 230 de ping Eu fui lá para o Europa 230 de ping E o europeu joga com 230 de ping Aqui no América É verdade Óbvio que eu ia É horrível Tudo nós erra Bota uma skill Uma hora o mob ia bater em você Você sai da skill O mob te bateu É como se você nem tivesse andado Entendeu É muito ruim Então assim Eu Vamos supor Ah se Se criasse um servidor agora Sul-americano Talvez eu fosse Mas eu não abandonaria O que eu estou Porque eu jogo com 150 de ping Não é tão ruim Mas 220 é Entendeu E você que faz PVP Faz muita diferença Muito Nossa senhora Pro PVA já faz Porque o PVA a gente Um errinho morre O bicho te mata Entendeu Entendi Tem muita mecânica né Eu acho que vai dar uma esvaziada Ó Eu vou abrir o outro Eu vou abrir o outro agora Pra você ver como é É doideira Viu Mas É Tipo assim Eu acho que vai esvaziar Mas não a ponto de acabar Entendeu O pessoal fala Aí a gente tá num castelo E os Reds é inimigo E se a gente morrer Vira sacola de lixo Imagina fazer isso com 200 de ping Você vai clicar pra atacar É quando você ver Seu personagem tá no começo do mapa Você morre Tem que saber por que que morreu É horrível Então tipo assim Quem Quem A maioria já falou que vai Os europeus Tudo vai Um ou outro que vai ficar Mas quando vê que os Amigos europeus Tá tudo lá no outro Vai também Vai fazer o que aqui sozinho Entendeu Então tipo assim Vai esvaziar Vai Mas vai ficar gerado Não Eu acho que é uma oportunidade Pra quem parou de jogar Voltar Porque o servidor vai estar mais vazio Vai ter mais oportunidade Eu acho que Pode ser que criem Novas guildas Competitivas Porque a maioria Era europeia né Tipo É A maioria Que era tipo Top 1 Top 2 Era assim Vai dar mais chance Pros BR E pros boludinhos Né Agora Agora sim Como é que pode Os BRs apanharem Blai Pra o pessoal Conduzendo de ping É questão de equipamento Porque eles são focados O BR só sabe brigar Um com o outro Vira e mexe Ai não quero mais falar Que esse cara Que tem Todo jogo Todo jogo É Eles brigam entre eles Do nada Um xinga o outro Acabou a amizade É isso O europeu entra Joga Pode ter isso Também pode Mas eu duvido Que seja nesse nível Porque o brasileiro Infelizmente Ele tem muita liberdade Com coisa que não é pra ter Entendeu Então você acaba Fazendo brincadeiras Que não são pra fazer Com pessoas que você não conhece Né E aí geram as brigas Né Entendi Não sei se o pessoal Se o pessoal lá de fora Também é assim Acredito que não Acredito que sim Acredito que sim Não desse jeito É Mas o BR tem uma forma especial Né Vamos supor Na cauda da guilda lá Eu só posso liberar a cauda Na hora da ZVZ Porque antes e depois Não dá Eles falam muita besteira Eles falam muitas coisas Não se concentram Né Eles brincam com coisas Que tipo São denominadas racistas Sabe E eu não posso É um humor mais ácido Né Isso E mesmo que seja errado Entre eles é normal É brincadeira É zoeira Mas eu Não posso Liberar isso E nem participo Porque eu não gosto também Eu acho que Se a gente tem como Brincar de outra coisa Eu vou chamar o outro De De nome que não é Pra chamar Entendeu Faz sentido Eu não concordo Com tais brincadeiras Sabe Eu entendo Que tipo Se você tem Um amigo Vocês brincam assim Ok Mas numa cal Com duzentas pessoas Entendeu Aí eu não concordo Mas eu tô ali Só pra fazer A minha É juventude Né Galera Sem filtro Eu faço a ZVZ Saio da cal Acabou Entendeu É isso Eu não Não cabe a mim Questionar certas atitudes Porque Senão só gera confusão Entendeu Nas antigas Eu já fiz isso De questionar Certas atitudes E no fim O errado Era sempre eu Aí eu falei Ah Ah Ninguém pode brincar Que você é a séria Não sei o que Né Ah Tá incomodada Me muta Entendeu Nossa Se fosse comigo Já que cava na hora Não Mas aí é um player Tem nada a ver Com a guilda Que não é Nem oficial Nem nada Entendeu Aí é mais fácil Eu só ignorar Eu fico na minha live De boa E presta atenção Na calçona Que eu preciso Prestar atenção Que é na hora Da ZVZ Eu tô vendo aqui É bonito né Eu hoje em dia comecei É Aí nós ganhou E os cara Tava em mais E é sempre assim Que vocês ganham É Na guilda lá A maioria das vezes é Ah Isso aí Muito bom Esse balu Acho que veio Trinta e poucos Tu tem assim Blai Algum feedback Que É tipo Super essencial Que você sempre fala Pra que o Albion Consiga melhorar Ainda mais Ah Não Não acho Que tenha Muita coisa Não Pra melhorar Minha opinião Mas que só o Ping Eu acho que Podia dar uma melhorada Né Pra gente Eles podiam Ajeitar também A questão Dos mobiles Né Porque Mobile sofre Muito Né Travamento É É muito ruim No mobile Pode ter O melhor celular do mundo Vai ser ruim E É É tão Sério Vamos supor Ontem eu tava ganhando A mesma skin 50 vezes Toda hora eu tava ganhando A skin da garra ligeira Era zonar o mapa Você ganhou Era um bug Não era só eu Todo mundo Nossa Era tipo As skins Tava sumindo É Tipo assim Eu não ganhava Várias skins Mas aparecia Que eu acabei de ganhar Mas eu já tenho Entendeu Entendi Só aparecia a notificação Toda hora que eu zonava A mapa E as minhas skins sumiam Do nada eu tava pelada Sem skin Aí eu ia lá Botava de novo Tava tipo com bug É Bug às vezes Que o Igual ontem também teve Que o servidor fechou Tipo Quem tava online ficou Quem saiu Não consegue entrar mais E ficou uma galera Assistindo a live Que não conseguia entrar No jogo Entendeu Porque deu ruim Isso é tipo Um bug de conexão né É Mas Não é a nossa Entendeu É como se fosse Um erro deles lá Porque Não era Foram várias pessoas Mandando no chat O álbum tá off O álbum isso O álbum aquilo E já aconteceu Ano passado Isso Que ficou todo mundo off E só eu e alguns amigos Conseguimos entrar O jogo tava vazio E daí a gente conseguiu Pegar um monte de coisa Assim Fácil E é um erro Que o álbum Devia Ajeitar E geralmente é assim Quando cria servidor novo Sempre tem esse tipo De problema né Uma coisa que eles Deviam se atentar E melhorar Será que é superlotação? Não Porque não adianta O álbum criar Outros servidores E não melhorar O que tem Entendeu Entendi Antigamente a gente Tava toda hora Dando rollback Tipo assim Não era nossa internet Não era nada Do nada dava rollback Dava desconect Sabe Era o jogo Era um problema Era um problema Que todo mundo Tava tendo E daí se percebeu Que não era A gente Era o jogo Eles falaram Que tava tentando Corrigir e tal Até melhorou Depois de um tempinho Já tem um mês e pouco Que não tá tendo mais Esse problema Aí ontem começou Esse bug de novo Entendi Mas eu também queria saber Que eu perguntei assim Sobre melhoria Porque eu pensei Que tu ia falar também Algum conteúdo Tem algum conteúdo Que tu acha Que eles deveriam Melhorar Ou alguma coisa Que eles deveriam adicionar Questão de conteúdo Do jogo Tá faltando alguma classe Tá faltando alguma coisa Ou tu acha Que tá perfeito Do jeito que está Porque de conteúdo Tá bom Eu acho Que deveria voltar Só a facção Na amarela Ser mortal também Ser Morrer de novo Que querendo ou não A facção na amarela Ficou um bagulho sujo Sabe É muita gente Com tipo Uma build muito feia E não briga nada Sabe E briga tudo torto Eu acho que se Se fosse igual antes Que podia morrer A galera se empenharia Pra jogar melhor Entendeu Como é só ir lá Fazer o pochinho Ganhar o ponto Fica comodismo demais Entendeu Eu sei que eles quiseram Aumentar o número De gente na facção Mas Eu acho que se morresse Ia ser mais legal Mas assim Aí eu estaria tirando Também A Não é a liberdade Mas A vantagem Do PVE player Que já não tem muito De fazer Solo Assim De PVE Pra botar pro PVP Então Eu acho que é justo A facção ser Sem morrer Mesmo Você acha que isso aí Eu achava mais legal Quando morria Isso aí tá com um cara Que É pra facilitar Pros iniciantes Tu não acha não? Porque ninguém Tava fazendo mais facção Eu acho que O número de pessoas Na facção Devia ter diminuído Bastante Por isso que eles fizeram isso O álbum Ele Tudo ele faz em número Eu acho que Tipo assim Não é porque ele é um jogo Que ele não é uma empresa Ele é uma empresa E ele olha os números Pô Tá descendo o número De tal coisa Eu tenho que mudar É verdade Deixa isso aqui Entendeu? Então eu acredito Que por ter pouca gente Fazendo a facção Pouco assim No nível que eles queriam Que tivesse Eles podem ter colocado Desse jeito E aumentou muito O número de pessoas Fazendo facção Porque ficou um farm Mais safe Você vai lá Faz a facção Da amarela Compra lá Os seus coração Compra com o seu pontinho Lá Já tem um farm De prata safe Entendeu? E um farm bom Eu tô vendo aí Nesse vídeo Que tá passando Esse aí No território Território Tem muita opção De montaria Né? É Tipo a águia ali Por exemplo Ela dá Cuidado pra gente Ela faz a nossa Existir Voltar mais rápido Essa carroça aí Que é um boi Cheio de leite Nunca entendi Esse boi Tem um mamute Também né De gelo É O boi ali Esse de trás aqui É uma carroça Que dá energia Ele fica atacando Uma bolinha azul Que dá mana pra gente Que a nossa mana Acaba muito rápido Como eu dropo Muito skill Acaba mana A outra carroça Que tava ali na frente Que tem uns Barril de leite Ela fica tipo Dando 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 nos outros Empurrando Sabe? Fazendo controle E o mamute Ele dá defesa É O mamute Ele aumenta bastante A defesa Pô legal E tem uma aí Que ela derruba Outras montarias Tipo aquela lá Que tá em cima Da torre vermelha A balista Ela derruba As outras montarias Mais fácil Eu ia chegar no assunto Vai termine Não Só isso Tava explicando Só as montarias Tipo assim Que é bem legal Também né Na hora Da ZVZ Em vez de ser Só player Ainda tem as montarias Pra auxiliar São montarias Suporte né Pois é Tipo assim Além da build De classe De classe De equipamento E da arma Você também tem a build De montaria Pra tipo assim Se ele mandar Tipo todo mundo Da guilda Usar Determinadas montarias Talvez seja Uma forma de estratégia né É tipo assim A montaria Não dá pra muita gente usar Você vê aí que tem duas carroças de mana Porque tinha muita gente Então precisa de muita mana Tinha uma águia só Porque não precisava mais do que isso Então assim Geralmente a montaria Vai ser umas sete Oito no máximo Às vezes dez Pro número de gente Que a gente tá Entendeu Se a gente tiver com poucas pessoas Às vezes é só duas montarias só Duas carroças de mana Entendi Entendeu Sim Aí a build de montaria É sempre uma build Pra você correr Se você for desmontado Porque a montaria Ela é muito cara Então a build É sempre uma build skip Você foi desmontado Você já sai correndo Usa os skips Tudo invisível Corre E vai pra um lugar seguro Pra dar o cuidado De você montar de novo Entendeu Ah entendi Eu ia chegar no assunto Naquela hora Blai Porque a gente falando de montaria Na maioria dos jogos A montaria serve também Como Forma de monetização Eles colocam por cache Montarias E as vezes Pode ficar Pay to win Pay to win Seria uma forma de tipo Você só consegue Aqueles itens Se você gastar dinheiro E conta a tua opinião Pra gente Sobre o Albion Albion é um jogo Mercenário É um jogo que você tem Que gastar muito dinheiro Pra jogar Você não precisa gastar Um real Você gasta só se você For de aparência Ah eu quero ficar bonita Só aparência Mas É porque ele vende skin Entendeu Agora Ele também vende prata Né Mas eu acho Vesteira comprar prata O Albion é É muito fácil Você fazer Entendeu Mas se chegar um Tem pessoas que não quer fazer E daí vai lá E compra prata Só que Eu não acho Que vale a pena Porque não adianta O cara ir lá Comprar uma prata Pra jogar PVP Ele vai morrer A prata toda Que ele comprou Ele não vai saber Ele não vai saber A parte mais difícil Que é você pegar E ir lá treinar Ele não quer fazer Ele quer comprar Gastar E acabou Entendeu Então não adianta É inútil É realmente A não ser que ele seja Um PVR player infinito Mas se ele for Um PVR player Ele não precisa comprar prata A prata hoje em dia É muito fácil De você conseguir Ele só tem que jogar Entendeu Entendi Total É basicamente assim É Pode auxiliar Pra um iniciante Mas quem é um player Que joga frequentemente Ele nunca vai ficar Sem prata Pra comprar os builds Não Eu fazendo CVZ Eu não tô ficando sem prata Porque A minha guilda Tudo que a gente pega É dividido pra todo mundo Que participou Então eu morro Quando chega lá Ganha uma luta Mesmo tendo morrido Beleza Ganhei 3, 4M Já pagou 2 builds Safe Entendeu? Entendi Falando em build Olha só O Tuntz Mandou aqui no chat Uma pergunta Pra você Tá lindo Qual a build Que a Bly Acha mais divertida De jogar no PVP? Não é a melhor não A mais divertida Cadeado da natureza elevado Como é que é essa build? Conta pra gente Vou te mostrar com o vídeo? Pode ser Mas eu quero que você fale também Eu vou te mostrar com o vídeo Pra você ver Como é engraçado Nem é um vídeo Vai ser um short Tá bom? Tá bom Que aí é pequenininho Não vai ocupar muito espaço Vai ser esse daqui Olha o pessoal Tá rindo aí Algum meme é? Oi? É algum meme? Não É o que acontece comigo Quando eu tô com essa build Botei aí na live Tá bom Explica aí pra gente Quanto carrega O cajado da natureza elevado Ele tem uma skill do E Que se você usa ela E os caras te batem Você não Você se cura Em vez de você Tomar o dano e perder vida Você se cura Entendeu? Só que tem Algumas pessoas Que não sabem O que esse cajado faz Quando as pessoas Não sabem O que esse cajado faz É muito mais fácil Jogar com ele Quando as pessoas Sabem O que esse cajado faz Você tem que pensar bem Tipo Explodir o cérebro E se curar de outro jeito Entendeu? Nesse caso Eu uso sempre O W Que dá a cura Né? Junto com o meu E Meu Q é o de dano Né? Eu não uso o Q de cura E eu uso o Rob de Clérigo Se eu uso o meu E Pra me curar Enquanto eles me batem Eles param de me bater Eu instantaneamente Uso o meu W Entendeu? Ou seja Eu vou me curar De qualquer jeito Daí eu bato nos caras Os caras me batem Eu uso o Cura Eu me curo full Continuo batendo nos caras Chega uma hora Que eles não tem mais cura Entendeu? Eu tenho cura Eles não tem cura Entendeu? Entendi Tipo Eu já consegui fazer Várias coisas com essa build E aí eu tava de 4 Entendeu? É uma build chata Que você tem basicamente É uma build É uma build que eu falo assim Se você quer ir pra matar os outros Você vai ter um pouco de dificuldade Porque se o cara não quiser morrer Ele vai correr E você não consegue correr atrás dele Agora Ela é uma build Pra você conseguir as coisas Você vê que nesse vídeo Eu voltei lá Peguei mais coisa E ainda assim Os caras não conseguem me matar E eu vou embora O que eu queria Que era o loot Então basicamente Ela é uma build Pra você Quer sair vivo Usar ela Entendeu? Vai ter vez que vai morrer Vai ter vez que vai morrer Mas você consegue Tancar quantas pessoas Com essa build Aí tem duas no vídeo Agora eu acho que 4 Deixa eu ver Tem outro vídeo aqui Olha Manda aí pra gente Acho que 4 Pera aí Eu fiz um vídeo aqui Que o pessoal ficou tudo Nossa Melhor build do modo Mas não consegue dar dano É só pra você Tipo Tancar Não consegue dar Dá dano Dá dano Mas tipo Se tiver no outro grupo Um healer Tu não vai conseguir matar Porque o healer Vai conseguir curar É Se tiver healer Não dá Agora Ela é uma build Ué Cadê Aqui Ela é uma build Eu fiz um vídeo Ensinando como usar ela Entendeu? Aí Nesse vídeo Tem Umas gameplayzinha Esse aqui ó Deixa eu ver aqui Eu não consigo finalizar Se o cara Não quiser morrer Ele corre Eu não consigo correr Atrás dele Entendeu? Mas eu consigo Tipo Fazer 3 3x1 Sabe? Ah Eu jogaria com uma build dessa Eu gosto muito de build Híbrida Ó O meu objetivo ali Era pegar Esse Tá vendo esse negócio Que tem no meio preto ali Rolando Igual um furacão Meu objetivo era pegar aquilo Três caras me batendo Era pra eu morrer Se você pensar Exatamente Tá vendo? Eu parei Me curei O arco começou a me bater Eu instantaneamente Usei o meu E Que se ele me bate Eu me curo Entendeu? Eu tô mudando Mas eu me curo ao mesmo tempo Rapidinho Mas isso que volta Eu já tenho o E de novo Aí do nada Eu já tenho o W de novo E volta muito rápido O meu objetivo Era entregar Tu pegou Tu pegou Era entregar Eu consegui entregar Era esse o meu objetivo Entendeu? Então ela é uma build Que você pode conquistar Os objetivos que você quer Você vai matar? Não Porque eles vão fugir Vire mais Eu matava alguns Mas era uns que eram Muito burros mesmo E ficava teimando Pra te matar Mas olha só Ele começou a correr E eu não consigo ir atrás dele Aí eu provei Que tipo assim Pra você sair vivo Você consegue Nesse aí eu consegui matar Porque eles foram bestas também Porque Eles não precisavam Olha isso Parece a todo tempo Que eu vou perder Mas eu não perco Entendeu? Então ela é uma Ela é uma build Tipo E você vamos supor Você tá farmando de boa Lá pra fazer seus pontinhos Vê com empate bater Você pode simplesmente Sair andando Usando a cura Usa uma cura Usa outra cura Quando você vê Você tá vivo Olha isso Eu quase morri várias vezes E não morri Então eu acho ela Uma build muito divertida Pra usar Não é fácil Porque você Tem que ficar Todo momento de olho Nas suas skills E olha minha build Eu tava de 4x1 Matei os cara Tudo de 6 flats Poxa Muito bom Eu com certeza Já tô aqui balanceado Pra testar essa build Viu? Ó Mesma build Eu fazendo um negócio Que é difícil pra caramba Um boss T8 E E eu consegui fazer Tranquilo Entendeu? Aí era a explicação Aí eu botei explicando de novo Como é que fazia e tal Só que assim Vamos supor Se o cara tiver Purge no Elmo Se o cara tiver Purge Do capote Do capote malévolo Por exemplo E eu não vou receber cura Aí tá os caras Que eu matei Minha build fraquinha E aí é uma build Pra que eu tô te falando Ah Eu quero fazer open world Eu quero fazer fama Eu quero fazer prata do chão Vai pra black Com essa build Pode acabar morrendo? Pode acabar morrendo Mas a chance de você sair Viver é muito maior Exatamente Entendeu? Eu já saí muito gigante Com isso aí Chegava lá Teve um que eu zonei O portal da Avalon Porque eu usei O meu E Aí os caras ficaram me batendo Eu fui me curando E consegui zonar Senão eu tinha morrido Se não fosse esse cajado Então É uma build divertida Não é uma build Que eu vou conseguir matar Muita gente Porque como eu falei Eles conseguem correr Eu não tenho muita mobilidade Com ela Né? Mas eu consigo sobreviver E concluir os objetivos Que eu quero Agora eu quero O contraponto disso Bly Conta pra gente Qual é a build Que tu mais odeia Assim Tipo Tu não Tu não jogaria Com essa Tu não gosta de jogar Contra essa build Eu não gosto Jogar contra arco Contra arco? Não, porque arco seja bom Arco Nenhum arco Porque arco seja bom Porque Eu acho a gameplay De arco muito ruim Eu acho que os caras Eles não vão pra brigar Eles vão pra ficar Brincando de pique e peda De longe, né? É tipo isso É porque ele não quer Que você chegue perto É muito Cara Quando eu pego um arco Na corrompida É muito chato Eu xingo eles tudo Xingo tudo Eu vou quebrar De cristal Eu vou embora Eles conseguem matar você? Eu fico com raiva Aí começa a jogar mal, né? Que que eles fazem? Ele pega Tá com um W Um E E sai correndo E some Aí eles só voltam Quando já tem outro W Outro E E aí a gente fica igual um idiota Correndo atrás Desses imbecil Aí eu Tipo assim Tem hora que eu fico com tanta raiva Da vontade da barra sua E sai na cara deles Porque fica meia hora Pra conseguir 30k Se eu morrer Entendeu? Então eu não gosto De lutar contra arco Porque os cara É aquela gameplay Doente, né? Ah, é a gameplay do arco Eu acho horrível Eu não jogaria com arco Eu prefiro melee Tem armas que são range Que são mil vezes melhores Eu também gosto Muito mais de melee Do que jogar com range Prefiro a besta A besta é um range Mas não fica nesse Corre-corre todo, sabe? E o arco É o arco do demônio Eu me estresso Eu me estresso no nível Que eu vou lá E quebro o cristal E não luto Porque os cara Só quer ganhar na vantagem Sempre Full vantagem Entendeu? Aí eles some Reseta a vida toda Volta Aí tu tem que ficar Resetando a luta Cinquenta mil vezes Eu não gosto disso Eu já Dá vontade de eu sair logo Porque eu entrei ali Pra brigar Não vai ficar brincando Porque ele pega, porra Pois é Blay, então Conta pra gente Pra encerrar sobre o álbum Uma nota de zero a dez Assim Eu não sei Se você gosta de dar nota Pra jogos, né? Mas tipo Álbum pra você Uma nota de zero a dez É tipo Pelos bugs Sete? Travamento É Então eu já vou Pelos travamentos Pela Tipo assim Se o álbum Ele fosse Lisinho Sabe? Não tivesse esses problemas De reconnect De ping De Essas coisas assim E fora que começou Um bunny bunny aí De bunny Us outro errado Se me bunny Errado Eu vou ficar bolada Viu? Vou fazer esse cano É porque Não faz sentido Imagina Já levou ban? Tinha um streamer aí Que levou ban Ele sabia o porquê Aí foi questionar o álbum O álbum Depois de quinze dias Foi responder ele E ele fazia a live Então ele dependia disso Total, né? E aí Foi confirmado Que foi um erro Banir a conta dele Por erro Eu ia ficar com muita raiva Porque imagina Você não faz nada errado Do nada Toma um ban É injusto Né? Com certeza Eu já levei ban assim também Sem saber o porquê Depois descobri Que era Programa que tem no PC E tal, né? Pode ser Então o dele foi por isso Por programa Só que aí Ele disse que nunca usou nada E o álbum Fez uma varredura No PC dele E viu que realmente Ele nunca usou nada Só que eu fico pensando Tipo assim Imagina o tanto de gente Que já não deve ter sido Banido por isso E nunca mais Voltou pro jogo, né? Ele não vai jogar mais E não é respondido Que eu acho que Ele só foi respondido Porque ele era streamer, né? Criador de conteúdo também Então Tem um peso, né? Mas eu fico pensando Então Isso aí eu acho Errado E eu sei que pode acontecer É um erro, né? Então Pode acontecer Em qualquer lugar Mas eu acho que Eu ficaria muito braba Porque eles demoram A resolver Eles tipo assim Teve um outro E que foi banido Por RMT Mas ele nem sabe O que aconteceu Tipo RMT É venda de prata Uhum Aí o Aí o Álbum falou pra ele Que ele pode Num dos sorteios dele Ele pode ter dado Trade com algum Cara que vendia prata Beleza Beleza Mas como é que eu vou saber Que o cara vende prata? Perguntando Oh Tu vende prata? Só pra saber Pra não te dar trade Não faz sentido Se o cara vender Ele não vai falar Ele não é burro Né? Ou é? Não sei Não vai falar Então Você vai deixar Então Tem que deixar De fazer sorteio Não pode fazer sorteio Mais É tipo isso Não tem como eu Perguntar pro cara Se ele vende prata Mesmo que ele venda Ele vai falar que não Então Não muda nada Então eu acho Muito errado A gente ser banido Porque deu trade Com alguém que vende prata Sendo que isso Não faz nem sentido Eu tive uns amigos Que foram banidos E eu jogava com eles Eu dividia loot com eles Se fosse assim Eu também tinha sido banida Entendeu? Pois é Eu acho que é desculpa mesmo Eles Só banem E é isso E ele sabe Que a galera Que joga muito álbum Tipo assim Ele vê Pô o cara joga 8, 9, 10 horas De álbum por dia Eu vou banir ele Ele não vai parar de jogar Ele vai criar de novo Mesmo sendo errado Entendeu? Mas isso cansa Com o tempo Se acontecer mais uma vez Esse menino Que eu falei Ele parou de fazer Live de álbum Não sei se É por conta Realmente do álbum Ou se é porque Aconteceu alguma coisa Na vida dele Eu não tenho contato Mas nunca mais Eu vi ele fazendo Live depois disso Pessoal Me anima A gente vai agora Para o nosso quadro Aqui no podcast Que se chama Boomerang São perguntas rápidas Tipo bate bola Jogo rápido Para você responder Aqui para a gente Sem muita enrolação E depois daqui Do bumerangue Vamos fazer mais Algumas perguntas Para a Bly Para a gente encerrar Então fiquem por aí Mais um pouquinho Quem chegou Seja bem vindo E o nosso void Vai ficar salvo Aqui no canal E depois a gente A gente vai estar Fazendo os cortes Lá para o youtube Para o instagram Beleza Tá pronta Bly Tô Pode ir Não sei se você Chegou a ver o que é Boomerang Aqui no nosso canal Mas são algumas Perguntas Tá Não queda enrolação Vamos começar Tá bom Primeira pergunta Qual é o seu jogo Favorito Álbum né Álbum E qual o jogo Que todo mundo gosta Menos você Acho que tíbia Tíbia Vai jogar tíbia Feio Jogo feio Preconceito Jogo feio Qual o jogo Mereceria mais Reconhecimento Na sua opinião Álbum Álbum Tem muita gente Que só vê Ah não quero Nem tenta E qual o jogo Você não jogaria Nem que pagassem Para você Vixe Ah eu acho Que qualquer jogo De tiro Esse jogo De ficar De tiro Como é que é o nome FPS É esse jogo De tiro Fico igual Maluco Boa velho Não sei o que Já é jogo De doido Eu fico Me tremo toda De medo Não consigo não Nervoso Qualquer um desses Qualquer um desses Que for de tiro Não dá para mim Você Por que você não é Boa de mira não Ou você não gosta Eu fico nervosa Eu fico nervosa Uma hora eu vou daqui Papapá Para lá Para cá Tomei um tiro Morri Eu fico com raiva De onde foi o tiro Não sei Eu não gosto Eu fico agoniada Jogo assim Não gosto não Bora continuar Desculpa Não era para enrolar Qual jogo Te deixou mais Te deixou mais hypada Nessa tua história Um jogo Que você ficou Tipo Nossa Eu quero jogar Esse jogo Quando ele lançar Eu quero experimentar Nenhum Nenhum Oxe Todos quando eu joguei Já existiam Então vamos lá Quando eu joguei Ah não Porque eu fiquei Mais hypada Para jogar Para hoje Desculpa Para hoje Um único É Para hoje E foi legal Tu gostou Foi legal Só que eu preciso Jogar com pessoas Jogar sozinha É chato Não gosto de jogar Jogos nem sozinha Agora O contraponto Qual foi o jogo Que assim Foi a maior decepção Para você Você aguardou Vou jogar E tipo Nossa Que jogo chato Não era o que eu esperava Acho Fortnite Lego Existe Lego De Fortnite Não sabia É Tipo assim Eu fiquei Super empolgada Porque eu achei Bonitinho Lembrava um pouco Minecraft Só que mais legalzinho Mais bonitinho Só que você Começa a fazer as coisas Lá Começa a farmar Caverna Caverna Não respawna Nunca mais Você tem que Velejar o mundo Atrás de recursos E nunca nada Respawna É tipo Pegou uma vez Já era Então Como é que tu Continua jogando o jogo Que tu tem que mudar De base Toda hora Porque não tem mais Recurso É chato demais Entendeu Talvez não foi Bem planejado Eu acho Que tinha que Respawnar Pelo menos Dar um time De tantos em tantos dias Mas não Não respawna nunca Aí nós Cria uma base Demora não sei quantas mil horas Para criar uma base legal Depois tem que mudar Porque tem que pegar coisa Em outro lugar E não tem ali E para carregar tudo Que não carrega Aí eu desanimei E parei Agora as três últimas Para encerrar Tá Tá Um jogo viciante Demônio do Aldo Um jogo casual Para você passar tempo Fortnite De guitar hero Eu gosto Demais E um jogo Que você Está aguardando lançar Tem algum jogo Que você tipo Ah eu vou jogar esse jogo Quando lançar Estou aguardando Cara Eu acho que o jogo Que eu quero Ainda não existe Então Tenho Nenhum É que assim Eu gostei muito do Album Então eu queria um jogo Que fosse parecido com o Album Só que melhor Tipo um Album ou dois Será que um dia Chega o Album e um dois? Ah eu queria um jogo Com gráfico um pouquinho melhor Com umas coisinhas Um pouquinho melhor Sabe Porque o Album Às vezes ele é meio feinho Né Mas Eu queria um Um pouquinho melhor Eu acho que tipo assim Se o Album investisse Em skins Mais É porque não é o tema Do jogo né O jogo ele tem Um tema muito velho Né Muito antigo Então as roupas As skins São tipo tudo Antiga Tipo roupa antiga Mesmo de história Mas eu acho que Se o Album investisse Em coisa nova Mais realista Igual o LoL fez Pô O LoL deve ganhar Milhões de dinheiro Só vender Skin chroma Né Eu acho que Daria um hype No Album Viu O Quintaro Falou aí Que gostaria Que você jogasse Blade and Soul Ou Black Desert Eu joguei os dois Ele sempre fala isso Muito bom Eu nunca joguei A gente pode tentar Um dia Eu gostaria de jogar Um jogo Parecido com o Album Tanto que eu tentei New World Mas eu achei ruim Eu tinha visto até Um jogo NFT Eu esqueci o nome Que ele era tipo Bem parecido com o Album Só que Eu não sei o que Deu uns erros Não consegui baixar Mas a minha ideia Era tipo assim Manter a live Com jogos parecidos Né Porque a galera gosta Desse tipo de jogo Não tem como eu pegar E mudar E botar uma galinha Bintadinha Que o povo não vai assistir Entendeu É verdade Tu joga muito off live? Não Eu só jogo em live Então eu vou jogar off live Pra eu morrer E ninguém ver Não tem graça Tem uns amigos Não Quando eu vou transportar Eu fecho a live Meu filho Eu transporto com a live aberta É mais emocionante Eu morri Eu morro É engraçado É divertido Tá tudo certo Fica na história Pera aí Eco para Oxi Mal criado Entendeu Entendi Total Eu queria manter A mesma vibe Entendeu Eu queria jogar Outros jogos Que fossem semelhantes Sabe É Pra que eu conseguisse Manter a mesma galera Interessada Nesse tipo de jogo Entendeu Entendi Poxa Mas assim Eu vi aquele Que o Sankt falou Eu tava pesquisando Sobre ele Parece bem legal Qual foi o jogo Que ele falou Eu não lembro Ai É com P Pera aí É É pixel Alguma coisa Deixa eu ver No meu histórico Que eu já esqueci Eu tenho a cabeça de vento Depois tu me manda ele Paxi Day Paxi Day Ah tá Eu entendi Eu vi na live Na entrevista dele E aí eu pesquisei Eu falei Vamos ver que jogo é esse E aí eu achei bem bonito Só que eu não sei Se roda do meu Não sei se é de graça Se é comprado Porque Eu tenho um lema Que eu só jogo O jogo de graça Que nós já é pobre Não guardia Mas mesmo Vai dar pena O jogo pago Mas tem que ser Um jogo que você Realmente vai jogar Mas aí nós tem que escolher Ou paga Conta de luz Ou compra o jogo Então Você pode fazer uma vaquinha Na live também O pessoal te dá um jogo E pá Vai que É bonita A vaquinha A vaquinha São pra outras coisas É total Ah vou te ver aqui É tipo prioridade né Tipo Se eu preciso de uma coisa Eu não vou gastar Com o jogo Aí o pessoal Ah mas é investimento Tá E se der errado Eu vou ficar sem os dois Entendeu Aí eu tenho medo Dessas coisas Poxa Mas assim Pelo menos por agora Você joga um jogo Muito bom Albion E é legal saber Ver você Ver o Sanct Tem pessoas que Realmente Estão na comunidade Estão no jogo né Que hoje em dia Vou ser sincero É A galera tá muito consumista Também no mundo dos jogos Então Elas se apegam E desapegam Muito rápido a jogo Então eu Eu compro um jogo hoje E já largo Vou jogar outro jogo amanhã Tudo servidor europeu Era mil conto Mil conto Pra tu comprar O ingresso lá Pra entrar O mais barato Era 500 reais E ontem Antes de ontem Quando eu joguei lá Tinha 420 pessoas Só dentro da cidade Fora e volta Nos outros mapas Então olha o tanto de gente Que não comprou o negócio É verdade Então assim O pessoal É muito caro E assim Eu não acho errado Foi o que eu falei Com o meu esposo Já há muitos anos Que eu não achava errado As pessoas gastarem com o jogo Porque as vezes A sua diversão É ir pra um bar e beber As vezes a sua diversão É ir pra uma pizzaria Entendeu? E as vezes a diversão Do coleguinha É ficar em casa jogando Que ele acha mais divertido Acha mais legal Mais seguro Então tipo O cara pegar 100, 200 conto E botar no jogo Eu não acho que é Tipo Gastar dinheiro É muito dura É muito dura né Esse jogo Você jogar quantas horas O pessoal tava criticando Eu jogava 8, 9, 10 horas por dia O pessoal criticou na época Sobre o New World Eu joguei o New World Desde o Alpha e tal E passou por muito problema Mas poxa O New World é um dos jogos Que eu tenho mais tempo Na Steam Deixa eu olhar aqui Você gostou muito do New World? Eu não gostei Mas tipo O jogo me fez Assim Eu me diverti durante muito tempo Olha Eu tenho mil horas de New World Entendeu? Tipo Foi um jogo pago Mas tipo Será que valeu a pena Eu ter pago 100 reais na época? Por mil horas de diversão Digamos assim Eu achei valeu a pena Tá ligado? Sim poxa Tem jogos Se você compra Ele não joga nem Tem muito compra com você Enquanto hoje em dia Vai no bar Não sei se você bebe Vai numa festa No show Você gasta quanto Por apenas um dia De diversão É Horas de diversão O jogo você passa O jogo tá ali pra sempre A não ser que ele feche Mas ele tá ali Exatamente Entendeu? Então tipo assim Eu acho que É um investimento válido Entendeu? Eu e minha esposa A gente não é muito isso aí A nossa diversão São os jogos Então Na época A gente trabalhava Bastante No Rio de Janeiro Tinha uma condição melhor Queria comprar um negocinho No joguinho lá Não era no Albel Na época Era no Blitz Nós jogava Blitz Cavaleiro do Zodíaco Comprava a estrelinha Pra invocar A gente não saia Eu gastava dinheiro No Pokémon Go Pra você ter ideia E eu sempre joguei MMO né Mas eu joguei Pokémon Go Meu Deus do céu Eu gastei muito dinheiro Então é tipo assim Eu acho válido Eu acho que quem critica Porque não Que gosta de opinar né Nossa Por que você bebe Por que você fuma Por que você joga Tipo isso Meu pai o dia inteiro Vendo desgraça Minha mãe novela E eu ia jogar E eu tava errada Entendeu? Entendi total É tipo isso Poxa Blitz Foi um prazer te conhecer A gente não teve muito tempo De conversar né Tu te fiz o convite E foi muito da hora Eu gostei muito Eu vou acompanhar mais As suas lives E vou tentar baixar o álbum Porque eu gostei Daquela build Que você fez lá É que eu somei todo Eu não sei se você Assiste a minha live Eu assisti alguns dias E tipo no trabalho Eu deixo aberto Às vezes eu tô quieta Às vezes eu tô cansada Aí eu fico jogando Mas fico quietinha Mas às vezes Eu perturbo todo mundo É bom demais Fazer build o que Já, Anderson? Ah, querendo consumir Meu juízo Vamos criar a build aí Amor de Deus Não, eu não Cria tu Tu cria É bom demais Eu já vou divulgar Para os outros Para ver se tu sabe Olha aí Não Mas você é uma pessoa Muito divertida E tem muito ainda pela frente Eu espero que Esse não seja O único podcast Que você participou com a gente Que você apareça Mais aqui com a gente Que eu tô falando Ah, só chamar Que nós Tá bom Então a gente vai marcar Depois mais vezes Tá Pessoal, a programação Tá aqui embaixo também Eu coloquei no chat Aqui da live Mas é totalmente oposto Né, vai O Sante veio Que semana passada Era todo educadinho Todo Aí eu toda maluca Não, achei normal Tá E tem galera Que é mais introvertida Ih, não é porra da cabeça Ah, eu jogo desde os 12 anos Eu conheci tanta gente É, tu tá bom Você é normal Viu, Blay Total Eu sou normal? Bom demais É assim, é sem questão Do seu Ah, eu vou te falar, Lucas Você é extovertida Divertida Eu não gosto de ser o que eu não sou Entendeu? Vamos supor Quando eu fui para entrevistar Para entrevistar No podcast lá do Tordec Eu ficava me segurando Para falar as coisas Que eu queria falar Porque Eu gosto de zoar Eu já sou assim Normal Até com a minha esposa Em casa vira e mexe Eu perturbo o juízo dele Na sua live Você mostra quem você é Então se alguém te convidou É porque sabe como você é Ué Você não precisa ser Eu sou desse jeito aí Os meninos falam alguma coisa Se eu entender errado Ela vai para o duplo sentido Mas começa a rir É bom demais Pode crer E aquilo, né Eu acho que quem senta Para ver uma live Nem sempre vai querer Ver um negócio sério Um negócio O pessoal quer divertir Quer rir Quer zoar E se eu Eu rio Com as próprias palhaçadas Eu espero que as pessoas Também consigam Achar graça, né Eu mesmo começo a rir Eu falo as coisas Eu começo a rir de mim É muito engraçado Para mim Entendeu? Entendi Eu me sinto bem Fazendo isso Eu não gosto de tipo assim Ah, eu pensei um negócio E não vou falar Porque antigamente Era muito assim, né Ai, não vou falar Porque eu não sei O que vão pensar agora, filho Penso o que você quiser A cabeça é sua Entendeu? Quer me ficar com raiva De mim? Fique Não tem problema nenhum Hoje em dia Eu estou desse jeito Quando eu comecei a fazer live Era tipo Ai, não vou falar isso Não vou fazer aquilo Não vou E hoje em dia, filho Eu falo o que dá na cabeça Às vezes eu falo coisa errada Peço desculpa E é isso E essa é a sua característica Eu acho que tem muitas pessoas Que gostam Por isso você tem essa galera Te acompanhando Entendeu? Então, sucesso Você merece Você é uma pessoa Muito guerreira E você Traz alegria aqui para a Twitch Para o Albi Online Muitas pessoas Já falaram de você Para mim Então Espero te ver mais vezes Aqui no nosso canal E também no seu, tá? Ah, se chamar É que no meu Eu não tenho muito esse negócio, né Mas se você quiser começar a jogar Nós entra Entra lá no meu Discord E entra junto Para conversar Não tem calor, não Tranquilo Pessoal De marcar de jogar Fazer alguma coisa Acompanhe aqui, ó No chat E está mostrando para vocês Esse último link Que é O nosso Discord, tá? Nosso Discord E nossa Nossa página do Facebook Nosso grupo no Facebook Com mais de 27 mil membros Então se você gosta de MIMO RPG Clique aí nesse link, tá? Para participar do nosso Facebook E também do nosso Discord O nosso Discord É o MIMO Brasil Então aqui a gente está publicando Todas as informações Sobre os jogos que estão lançando Tem a parte aqui dos fóruns Que vocês podem pedir ajuda Dar indicações Recrutar Se você é líder de guilda De Albi Online Tem um pessoal aqui perguntando Sobre guildas, tá? Tem a parte do comércio Que você pode também Divulgar Coisas até ilegais Se você quiser vender Alguma conta aqui Então, né? Aí é responsabilidade sua Eu vou acenar Exatamente E tudo mais, tá galera? Vocês podem ficar à vontade aqui O link está aí Para vocês no chat Então apliquem, tá? O nosso grupo no Facebook também 27 mil membros É o nosso grupo Mais antigo, tá? Então vocês vão fazer Muitos amigos A Blay divulga muito Com a gente Os conteúdos dela Aqui no Discord Mas ela deve conhecer Também lá o Facebook Que vai gostar bastante Do pessoal Fechou? Fechou Muito obrigado, Blay Obrigado a todos Que estão aqui Obrigada a você Por ter convidado Tamo junto Um forte abraço Para vocês Um ótimo mês Tá? Estaremos de volta Na próxima sexta-feira Tá? Então acompanhem a gente Tamo junto Valeuzão, galera Bom final de semana Valeu, Blay